Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo que a gente fez no dia 19, gente. Foi aniversário do meu esposo e Sarinha resolveu fazer um bolinho simples, gente. Só pra nós tomar um cafezinho da tarde, mas ficou de um carinho tão grande, gente. Uma mesa tão bonita e um bolo tão bonito que eu resolvi mostrar pra vocês. E ela gravou o passo a passo do recheio. Acho que a receita do bolo, ela não gravou não, porque a gente já tem a receita aí do bolo de cenoura aí no canal, gente. E bora lá juntinho, coladinho comigo, ver o vídeo, gente, que ficou top, top do aniversário do meu esposo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.